Quando resolver voltar Faça tudo diferente, não precisa explicação Não arrume uma desculpa pra enganar seu coração Quando resolver voltar, venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar Meu coração é saudade e ele chora por te amar Não bagunce a minha vida, não me traga a esperança Porque de você só tenho amargura na lembrança Não vou cobrar o passado, ele só me fez sofrer Quero vida nova amor, quero viver com você Quando resolver voltar, venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar Meu coração é saudade e ele chora por te amar Quando resolver voltar Quando resolver voltar, venha inteira e decidida Ele chora por te amar, venha inteira e decidida Traga amor pra nossa casa, traga amor pra nossa vida Volte logo, te desejo, volte pro nosso lugar Meu coração é saudade e ele chora por te amar Ele chora por te amar Ele chora por te amar Ele chora por te amar